Os empregados não estão concordando muito com o projeto. Em Jatai, o assunto agora é o projeto do executivo que pode mudar o horário de funcionamento do comércio. Estamos no centro da cidade, são 18 horas e 30 minutos. Os comerciantes insistem em querer que o comércio fique aberto até mais tarde. Vai acontecer uma manifestação aqui, na Praça Tenente de Omar Menezes. Funcionários de várias lojas estiveram presentes na manifestação, demonstrando indignados e dizem o que realmente estão pensando. Eu vejo o seguinte, como nós estamos vivendo em uma sociedade muito difícil, eu acredito que esse projeto só venha a somar, porque vai estar justamente, mais uma vez, atingindo os lares, as famílias. E isso vai acarretar mais problemas ainda na nossa sociedade, trazer mais separações nos lares, trazer mais violência para nossas casas, para o próprio comércio. É isso que eu penso. A senhora não acha que poderia ter uma mudança no projeto para facilitar? Eu acredito que para ter essa mudança, eles teriam que realmente ouvir com carinho o maior interessado que é o empregador. Mas infelizmente nós sabemos que não é assim. A Nátala em cima faz todos os projetos, e entre eles votam, e a palavra do empregador não tem muito valor. É um absurdo. Nós não vamos ter tempo para ficar com os nossos filhos, com quem que vamos deixar, vamos ter que pagar mais. Nós não ganhamos hora extra pelo que fazemos, além do nosso horário de serviço. E se houver alguma mudança no projeto? Eu vou deixar o meu serviço, sinceramente, porque é um absurdo. Isso não existe. Por que eles não fazem, então, um período para eles trabalharem mais? Por que eles não fazem para ele trabalhar num sábado também, num domingo, e como nós também trabalhamos? Ninguém lá na câmara não faz uma lei dessa para eles trabalharem. para o prefeito, está rodando no domingo, cadê que vai ter fiscalização? Não vai ter, porque a gente já faz além e não recebe. Imagina agora desse jeito. O presidente do Cinco Jate diz que o projeto precisa ter mudanças. Ele não estabelece horário, ele não estabelece que vocês poderão ir em polga, final de semana, domingos. Quer dizer, é um projeto mais para o padrão do que para os empregados e também para a população. Porque se a população não tem esse projeto, ela vai ver que ela vai ter posição de ter a sua família em casa, ela não vai poder passar o final de semana com a sua família, ela não vai poder dar educação aos seus filhos, essas pessoas não poderiam estudar, essas pessoas nunca mais no trabalho do que praticamente a sua residência. Então esse projeto a gente não vê com os olhos. Nós queremos que seja retirado ou que seja alterado. Em entrevista, ele bate na mesma tecla. O projeto precisa ter mudanças. Olha, a gente recebeu muita reclamação dos trabalhadores e a gente sentiu, vamos dizer assim, obrigado a fazer essa manifestação, porque os trabalhadores, eles veem o projeto com bons olhos, mas tem alguns itens aqui que atrapalham o trabalhador. Então o que nós queremos, como representantes dos empregados, é que estabeleça horários, que dê folga para os funcionários, que o funcionário tenha condição de ter seu lazer, ficar com sua família, pegar seu filho na creche e ter uma qualidade de vida melhor. E nesse novo projeto, a gente vê ele que não estabelece horário, o trabalhador vai trabalhar até a hora que o patrão quiser, ele não vai ter folga, ele não vai ter domingo, ele não vai ter lazer. Então o nosso objetivo hoje é só falar sobre isso aqui. E também, porque também foi tirado o projeto aí, que era para ser analisado agora no dia 20, e já foi mudado para o dia 27, 28. Eu acho que vai dar mais condição da gente trabalhar em cima dos vereadores, em cima da comunidade, para que a gente estabeleça acordos para que seja melhor para as três partes, patrão, empregado e comunidade. Eu acho que não pode ser o projeto desse jeito que ele está sendo feito, somente dando benefício para os patrões, e tem que também dar direito para o empregado também ter aí o seu direito de, vamos dizer assim, qualidade de vida. O patrão, ele está pensando só em lucro, só em faturamento, ele não está pensando em colocar dois turnos na sua empresa, ele não está pensando de mais emprego, ele está pensando em faturamento. E é isso que a gente fica preocupado, porque hoje eu acho que se o cara pensa nisso, ele tem que ter bons empregados, ele tem que dar qualidade de vida para os seus empregados, e dar benefício para os empregados também. E o patrão não está pensando nisso. É essa a nossa preocupação. Por isso nós estamos aqui hoje manifestando, aqui juntamente com os empregados, é claro que as empresas estão praticamente quase todas abertas, não vai liberar os funcionários para isso, mas a gente está satisfeito porque tem muita gente aqui participando, e eu acho que é importante isso aí ter a condição de falar o que o pessoal está querendo falar aqui hoje. Perguntamos a ele se era possível um acordo. Ele nos fala em entrevista que conversando tudo se resolve. Olha, eu acho que tem sim, tem acordo sim. Eu acho que se é bom para o empregado, o sindicato não é contra. É igual foi falado aí pela imprensa, o pessoal está falando aí que Caldas Nova, Rio Verde, Goiânia, existe aí funcionamento até os sábados, no período da tarde, mas essa cidade, todos são presidentes, os presidentes do sindicato são meus amigos, e lá existe dois turnos, existe três turnos, aí sim dá emprego. Aí o pessoal tem condição de trabalhar um turno, tem condição de estudar, tem condição de lazer, tem condição de ter uma melhor qualidade de vida. Então, eu acho que se for feito aqui em Jatai também, dois turnos, três turnos, aí sim daria emprego. Mas do jeito que o projeto está sendo jogado para ser aprovado, ele não vai dar condição de vida para pessoas terem isso aí. Então, essa é a nossa preocupação. Mas acordo existe sim, eu acho que falta o pessoal sentar com a gente, tentar o melhor para o comércio de Jatai. Qual seria a solução ao seu ver? A solução seria colocar justamente turnos. Eu vejo, participo, de vez em quando, vou participar lá em Caldas Nova, começo lá, fecha 22 horas direto. E lá existe três turnos. Quer dizer, dá condição para o pessoal trabalhar, dá condição para o pessoal estudar, dá condição de lazer, porque a pessoa, se ela trabalha de manhã, no período da tarde, ela tem lazer, se ela trabalha no período do dia, ela tem a noite para se divertir. Então, é isso que nós queremos também. Eu acho que tem condição de fazer isso aqui em Jatai. Ainda mais que estão falando aí que a cidade vai virar turismo, né? E se vai virar, a gente acredita que tem condição, sim. Os funcionários ficaram até o término da manifestação e muitos não foram liberados pelas empresas para estarem presentes no evento.